Contas e mais contas pra pagar Tá ficando cada vez mais difícil administrar a funerária desse jeito Tô vendo aí como os funcionários botando tudo na minha conta É comida pra cá, velherino de pra lá Mas até que a funerária virou a casa da mãe Joana Mas como eu sou responsável, vou dar um jeito nisso Ai, você de novo? Olha, já te falei, não estamos interessados nesse tipo de cooperação que você diz Vamos lá, não tem necessidade de ficar chateada Veja, um dos seus é um lábito apoiador da minha proposta Desde nossa última negociação, eu criei uma nova proposta Que eu acho que trará mais benefícios pra você Primeiro de tudo, a funerária Munchen vai priorizar as solicitações na guilda de aventureiros acima de todas Você também vai receber 100 dos nossos melhores caixões de madeira de graça Junto com seu primeiro pedido E isso não é tudo Nós também disponibilizaremos um serviço de recolhimento de cadáveres Cobrindo quase todas as regiões em Rio Nós cobramos uma pequena taxa premium para um pequeno número de áreas especialmente perigosas, mas Não se preocupe, prometo que é bem acessível Eu não acho que você está me ouvindo Ok, eu entendo, você quer mais ganhar um pouco mais Mas a nossa oferta é ainda um bom negócio, você não acha? Apenas pense nisso A vida de uma aventureira é cheia de ameaças e surpresas É natural se precaver Melhor preferir do que remediar, como dizem É... não tenho certeza que essa frase se aplica ao contexto Falando em precauções, prefiro focar em manter meus aventureiros seguros em primeiro lugar É hora de você ir Tenho outros compromissos Espera, o que você acha de um desconto para grupo? 30% de desconto para grupos de 10 Chega, ou então vou chamar os mil amigos É... eu aqui me humilhando enquanto saio dos funcionários gastam no meu nome Pelo visto, vou ter que fazer um funeral na empresa antes do previsto Mas antes, o sujeito vai ser... Pedi ajuda pra mim, Juan Almas, brava! Almas, brava!